Eu vou lhe dizer uma coisa... Tamo aqui, gente. Tamo aqui na estrada aqui, mas seu manezinho... Pode ir pra cá, minha câmara. Eu vou lhe dizer uma coisa... Me peço que tinha os aviamentos, os engenhos... Rodando na fita... Era uma beleza, era fartura... Era fartura, né? Era mel, rapadura... Fala que rir... Aqui, ó... Tempo bom, né? Teju... Tempo bom, né, senhora, gente? Tempo bom, né? Não volta mais, né? Tempo bom, né? Tempo bom, né, senhora, gente? Tempo bom, né? Tempo bom, né? Tempo bom, né? E você acredita que agora nesse movimento de alinhamento só tem em outros lugares, tanto no Ararito, na Serra do Ararito, né? É mesmo, no Ceará, né? Ceará. Ela tem que colocar essas carinhas, que é... Quem chama aquelas carinhas, senhora, né? É, a farinha aliás. Farinha da Serra, né? Farinha da Serra, é. Verdade. A gente agora ficou mais a farinha da Serra, desde a Serra do Ararito. É, verdade. É. Serra do Ararito. Já a gente lá no Ararito do Rio, senhor, mano, a gente gosta muito da farinha do Rio, chamada Farinha do Rio. É. É. Como a gente é acostumado lá a comer. Por quê? Tu morou uns tempos lá no Rio, não, Guru? Foi a minha infância toda, eu fui lá, na beira do Rio. Porque sua mãe é de lá, né? Minha mãe é baiana. Ah, é baiana. É, meu baiano. É, meu baiano. Que lugar? Ela é de Abaré. De Abaré. É, naquele trecho ali é Abaré. Aí, mas se criou mesmo ali até Abaré. Maria e Maria José, que é um terreno de vocês, que eles são baianos. São baianos também. São baianos. Eu estou esquecido do nome do lugar deles, na Bahia. Puxa, que coisa boa. Você vê umas pessoas dispostas. Ela foi criada na roça. Na roça também. Trabalhando na roça. O senhor, como eu, é o meu vinho da roça, né? Eu me criei... Olha, a gente... Pode ir nos para ali. Aqui eu estou guiando aqui, minha cinegrafista. Está saindo top, viu? É... Para ir até... Para ir limpar feijão na roça. Aí eu mais fazia. Eu ia para cá. Ia para aqui, para frente. Deu uma moto ali. Para ir... Como é que desse? O carro veio junto com o Orlando? Opa! Cuidado aí, minha cinegrafista. Cuidado, minha filha. Não é porque eu vou estar largaço. Eu vou estar rolando. Vou ir para esse lado aqui, que aí pega o sorriso. E aí nós ia trabalhar. E... Como é que se desse? Como é que fazia um buraco assim? Cantando... Olha... 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 É um moto? É porque eu tenho... É porque eu tenho... Presta... Deixa eu... Deixa eu... Não, 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 não. Deixa o like aí. Vou iniciar outro, hein? Olha... Olha... Tá claro?